Na parede, a marca da água em dias de chuva intensa, os alagamentos chegam a atingir um metro. Michelle nos mostra as lembranças que ficaram na casa onde morava com o esposo e as quatro filhas. E por conta desses constantes alagamentos, os muros da casa foram condenados pela defesa civil. Aqui atrás, nesse ponto, esse monte de entulho aqui, era um muro que desabou e em cima da segunda filha de Michelle. Moana, com apenas sete anos de idade, sofreu o acidente no final de janeiro e se salvou por um milagre. E quando eu cheguei, que eu botei a mão na minha filha, ela engolfou sangue e ali ela já começou a espumar. E ela ficou roxa, ela ficou debaixo dos blocos, debaixo do esconde, do pescoço para baixo. O rosto dela, que ficou de fora, somente o rosto dela. Quando eu vi ela dali, eu pensei, ela quebrou os braços e as pernas. Quando eu cheguei aqui, eu soube que ela não estava mais aqui. E eu só pedi a Deus, salva a minha filha, me dá o privilégio de continuar cuidando dela. Eu preciso dela. A menina ficou 17 dias no CTI, saiu há um mês e precisa de cuidados especiais. A residência onde morava possui pouca ventilação e, por causa dos alagamentos, é muito úmida. Um verdadeiro celeiro para mofo e fungos. Moana não pode se recuperar num ambiente desses. Por isso, a família mora de favor na casa ao lado, que também está com o muro comprometido e apoiado por escoras de madeira. Michele e o esposo estão desempregados e não possuem condições de pagar aluguel. Moana recebeu várias doações para ajudar no tratamento, como a cama, o colchão pneumático, fraldas, remédios e atesta a cadeira de rodas, que está sem o apoio dos pés e é pequena para a criança, mas auxilia de alguma forma. A família vive mesmo de doações. A gente conta com a vida de amigos, gente que solidariza, simpatiza com a situação e, desse jeito, vai. Se não fosse isso? Se não fosse com a ajuda, é difícil. Moana era uma menina sem problema algum. Moana gostava de tocar bateria, surfar com o pai, fazia ginástica artística e gostava de estudar. O acidente mudou a vida dela. O laudo médico apontou que a criança ficou com uma paralisia do lado esquerdo do cérebro. Ela não senta, não anda e nem enxerga mais. Apesar de ter que enfrentar todos esses desafios, Moana vive alegre e quer se recuperar logo para voltar a realizar as atividades que foi obrigada a deixar de fazer. Para levar. Para fazer o quê? Pular, não pula, pula. E isso? Dá. E para isso, ela precisa de acompanhamento neurológico urgente. Um oftalmologista e uma fisioterapeuta a consultaram de forma voluntária e comprovaram isso. A mãe correu atrás e somente conseguiu consulta na rede pública para o dia 12 de julho. A família sequer recebe aluguel social e não tem condições de pagar um médico particular. Essa reportagem é uma forma desesperada que Michelle encontrou para pedir socorro e conseguir ajuda antes que seja tarde demais. Porque a minha filha, ela tem condições plenas de voltar a andar, de se estabelecer. Mas se eu não tiver o cuidado que é agora, de fisioterapia, de fono, do neuro, que hoje é o principal, eu vou perder essa oportunidade. A Moana fazia ginástica artística. A Moana estava tocando bateria. A Moana estava surfando. A Moana é uma menina ativa. É uma menina do bem. Depende exatamente de um cuidado que hoje eu não tenho condições nenhuma de oferecer, que é assistência médica. Não consigo imaginar a minha filha passar 15 anos aqui, 16 anos aqui. Eu não acredito que o milagre que aconteceu na vida da minha filha foi para ela parar aqui. Não foi. Porque nós estamos vendo, vendo que ela tem condições de voltar, de se reabilitar. A angústia por não conseguir atendimento adequado para Moana uniu ainda mais a família. Até as pequenininhas entenderam que o momento é mesmo de pedir ajuda a todos. Quem está me olhando, que poder me ajudar, minha irmãzinha, eu vou ficar muito feliz. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto